Eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo qual que é a alimentação que eu uso diária para as fêmeas, época de reprodução. Eu falei pessoal no vídeo anterior, eu vou deixar um card aparecendo aqui acima, qual que é a alimentação que eu uso para todos os colheiros ou papacapim, macho, fêmea ou filhote, alimentação diária. Bom, assiste esse vídeo, não perca, assiste ele inteiro e corra para assistir esse, que esse é apenas um complemento para poder você fornecer os alimentos diferenciados para as fêmeas. Por quê? Porque tudo que é usado para o macho, filhote e fêmea é a mesma coisa que você vai usar toda época, todo período. Só que quando chegar a época da reprodução, você só vai mudar uma coisa ou outra, que seria dar uma reforçada para poder você tirar os filhotes aí e ter sucesso aí na sua criação. Então bora lá galera, ver os alimentos que eu forneço aqui para todas as fêmeas de coleiro ou papacapim. Os alimentos que eu uso aqui no criatório para as fêmeas, que nem vocês viram aí no vídeo, né? Que eu pedi para vocês assistirem, espero que vocês assistiram. É o mesmo, né? Tanto os coleiros, fêmeas e filhote, para todos eles, o papacapim, né? Só que eu mudo algumas coisas. Então vamos falar, né? Para quem, de repente, não deu tempinho de assistir o outro vídeo. Para todas as fêmeas, eu mantenho aqui, tá? Todas as gaiolas, uma boa mistura para coleiro. Uma mistura que vende senha, painço, alpiste, que vende tudo, tá? Então é uma mistura para coleiro, então tudo que a sua ave precisa de grãos, ela encontra aqui, tá bom? Fora isso, dentro da gaiola, eu gosto de fornecer o quê? Estrusada, tá? SR natural da Selecta. Essa aqui, pessoal, é alimento que é usado diariamente, tá? Alimento que você não tira da gaiola por nada. Esse aqui sempre tem, tá bom? Fora isso, esse aqui é o alimento principal da época da reprodução. É um alimento, pessoal, que ele tem muita vitamina, tem muita proteína e ele vai ajudar a sua fêmea a aprontar no período de reprodução. Então isso aqui é muito importante você usar, tá bom? Então esse produto, ela é para períodos de reprodução, recuperação e muda de pernas, né? Períodos de estresse, alto desempenho de torneio. Então é um alimento que é rico em proteína e vitaminas, que vai ajudar aí as suas fêmeas a aprontar, tá bom? Fora, pessoal, esse alimento... Devanir, o que mais você fornece? Você gosta de dar uma farinhada? Sim. A farinhada que eu estou usando, pessoal, aqui no criatório, para as fêmeas, são duas. Vou mostrar essa aqui e vou mostrar a outra também. Essa farinhada é a farinhada 42V, reprodução do planeta dos pássaros. Eu gosto de fornecer como? Vou mostrar, galera, passo a passo para vocês verem, tá bom? Então eu vou abrir aqui, ó, peguei uma tidurinha para abrir, está aqui aberto. As fêmeas, pessoal, ó, tanto fêmea, né, quanto macho, eu gosto de colocar as unhas por fora da gaiola. Dentro da gaiola, eu gosto de usar só essas duas estrusadas, tá? Dentro da gaiola. Vou mostrar aqui para vocês verem. Vamos passo a passo, galera, para ficar um vídeo bacana. Deixa eu pegar essa primeira lotinha aqui, ó. Então, ó, dá uma olhada dentro da gaiola, ó. Vê se você consegue pegar, Lucão. Estrusada SR. 200 estrusada natural. Dentro da gaiola é só essas duas estrusadas, certo? Aí, por fora da gaiola, vocês podem ver que tem três unhas, certo? Ó, uma, duas, três unhas, tá bom? Então, em uma unha, pessoal, o que eu faço? Todo dia de manhã, todo dia de manhã, eu coloco um ponteirinho de unha para elas, ó. Um ponteirinho de unha todo dia de manhã, para todas as fêmeas, certo? Fora esse ponteirinho de unha, de mistura papuleira, eu coloco uma unha também, dessa mistura, que seria, né, a farinhada, galera. Tá aqui, ó, para vocês acompanhar. Que é 42 voltas, que é 42 de reprodução, tá, pessoal? Então, isso aqui é para a época de reprodução do planeta dos pássaros. Então, vamos colocar aqui, certo? Tá aqui. Fora essa farinhada, qual mais você coloca? Vamos mostrar para vocês, a farinhada que eu também gosto de usar. Então, tá do outro lado a farinhada, que eu esqueci de pegar. Deixa eu ver que ela está acabando. Só está o pó da rabiola. Preciso pegar mais. Então, vamos lá, vamos mostrar para a galera. Farinhada que eu uso aqui, galera, a outra, ó, na outra unha. Nutrition Plus Farinhada SR-230. Período de reprodução, recuperação, muda e período de estresse. Então, estamos na época de reprodução. Vamos colocar a unha para a fêmea. Como você fornece, Devalir? Desse jeito aqui que vocês estão vendo. Olha aqui, ó. Coloco na unha e coloco para a fêmea, certo? Daqui a pouquinho, Lucão, se você olhar ver o que está comendo, você foca filmando ela comendo. Essa aí é uma fêmea, pessoal, de lutina. Cola lá, Lucão, para ver, a galera ver. Uma fêmea de lutina, tá? Tem o olho cereja. É uma mutação. Muito linda, né? E quem está cantando ao ladinho aí, se o Lucão focar um pouquinho para a direita, é o Bitolinha. Jogando o cantinho para o alto. Aqui, Lucão. Aí você pega os dois para a galera ver. Aí. Canta, Bitolinha. Canta. Vai deixar eu passar vergonha? Fora, pessoal. Eita, gritou no meu ouvido. Fora, pessoal, essa boa alimentação. O que eu também gosto de fornecer para todos. Para as fêmeas também. Eu gosto de colocar um pepino japonês em uma semana. Na outra semana, eu gosto de fornecer um giló. Na outra semana, eu gosto de fornecer folha de chicória, tá? Que é o talinho da chicória ou escarola, né? Que é o mesmo produto. E aí você tem uma semana vaga. Porque aí você pode fornecer aí uma folhinha de couve. Um pedacinho de maçã. Aí você veja, né? O que você coloque aí. Que vai ajudar, né? As aves que estão pegando. Tem pessoas que colocam também machixe. Cada um, né? Tem um produto diferente aí para pôr. Mas eu estou passando para vocês, né? O que está dando resultado para mim. Espero, né? Conseguir. Se for fazer esse manejo. Que dê resultado para vocês também. Fora essa boa alimentação. E eu gosto de fornecer também um fertilizante, tá? Muitas pessoas falam. Você usa algum medicamento para ajudar a fêmea a plantar? Pessoal, sempre usei. Sempre deu certo. Então, eu não tenho intenção de mudar. O que você usa? Está aqui, ó. Fertivite, tá? 21 dias na água para todas as fêmeas. Eu uso o Fertivite para todas. Todas as fêmeas, tá? 21 dias. E elas devem, pessoal. Isso aí vai trazer, né? Um bem-estar para elas. Vai criar postura. E vai botar. Mesmo se o colheiro não dá lá. Tá bom? Pode ter certeza que você vai conseguir tirar seu filhote. Fora isso, né, pessoal? Sem dúvida, né? Um bom ninho, tá? Eu sempre indico para a galera. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu sempre indico para a galera. Um ninho, né? Um ninho de boa qualidade. Vocês podem ver, ó. Feminha dentro do ninho. Ela vai sair. Vocês vão ver. Está com o filhotinho. Tá? Ninho de boa qualidade. Protetor de ninho. Olha que coisinha mais linda, ó. Olha o meninão lá dentro, ó. Olha ele aí, olha ele aí, ó. Como você não consegue pegar? O louco, Lucão. O Lucão está balançando a cabeça. O que que não conseguiu pegar? Filmar o filhote aí, ó. Olha o filhotinho lá. Aê, abriu o bico. Segura aí, Lucão. Rapaz do céu, Lucão. Então, está aí, galera, ó. Fora essa alimentação, pessoal. Assim que os filhotinhos começarem a nascer, igual está ali, vocês acabaram de ver, né? Nasceu o filhotinho. O que que você faz para poder fortalecer ele mais? Vou explicar aqui para vocês, ó. Eu coloco uma unha, tá? De produto, que seria o quê? Uma papa úmida. Que facilita a fêmea pegar, comer e tratar do filhote. Qual o papa que você coloca, Devanir? Biotron, pessoal, ó. Savor Forte Diet. Isso aqui é um produto, pessoal. Ele é diet. Ele é rico em proteína, vitamina, entendeu? Sais minerais. Tem de tudo que você imagina que tem nesse produto aqui. E como que você fornece, Devanir? Acabei de tirar da fêmea lá, pessoal. Olha o tanto que ela comeu, ó. Coloquei cedo. Ela comeu tudo isso aqui já, ó. Vamos dar outra reforçada para vocês acompanharem passo a passo, certo? Então, ó. Estou lavando aqui. Como que você faz, Devanir? Pego a meia unha, ó. Meia unha. Certo? Está vendo aqui, ó? Está focadinho aqui, Lucão? Meia unha só. E completo com água. Deixa eu pegar esse copo aqui. Pego a água, pessoal, filtrada, tá? Não pega a água da torneira. Porque a água da torneira tem muito cloro. Então, ó. Água filtrada. Transbordou. Ficou encharcado. Já era. Agora nós vamos fazer o quê? Vai levar lá e pôr para a fêmea. Isso aqui facilita ela pegar, ela engolir e tratar do filhote. Tem fêmea, pessoal, que ela pega, ela nem engola. Ela já pega e coloca direto no bico do coleiro. Vou segurar o fio da câmera aqui para eu andar mais rápido. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ela está ali, ó. Procura de alimento, ó. Olha a carinha dela aqui. Vai mais para trás ali um pouquinho, Lucão. Ó. Agora eu vou pôr aqui. Quer ver? É imediato, galera. É imediato, ó. Quer ver? Olha lá, olha lá. Foca, Lucão. Foca. Quer ver, ó. Olha lá, pegando, ó. Pegou no bico, certo? Olha lá, pegou no bico. Olha lá, comendo. É que ela ainda não encharcou, sabe? Olha lá, ela engolindo. Tá vendo? Agora o que ela vai fazer? Encher, encher o papo. Correr lá e tratar do filhote. Aí você me diz. Com uma boa alimentação dessa. Com uma rica, né? Alimentação. Que tem bastante vitamina, proteína. Você acredita que você vai perder algum filhote? Todos, pessoal, vai nascer com saúde. E todos, né? Vão ser tratados. Vão ser alimentados. E vão estar, né? Crescendo aí. Com muita saúde. Olha lá. Ela já foi, ó. Já foi pra tratar. É que essa é fêmea nova, pessoal. Ela nunca criou. Então é a primeira vez que ela botou. E aí nasceu um filhotinho. Eu perdi um pouco de tempo pra galar. Porque deu trabalho pra galar essa fêmea. Então, só galou mesmo um ovo. E ela não deixa filmar tão de pertinho. Porque ela ainda é fêmea nova. Mas na próxima temporada é só alegria. É só tirar o filhote. Aí, galera. Fora essa boa alimentação. Uma coisa que você não pode esquecer. Vamos ficar aqui. Porque de repente ela vai tratar pra galera ver. Uma coisa que você não pode esquecer. Que você tem que fazer mesmo pra todas as fêmeas. Banho de sol. O mínimo duas vezes na semana, tá? Você tem que colocar a sua fêmea pra tomar banho de sol. E uma dessa vez da semana. Você vai colocar elas pra tomar banho. Com produto. Que seria o banho seta. Medicamentos veterinários. Vou mostrar pra vocês. Vamos mostrar, pessoal. Pra não ficar os vídeos, né? Pelo meio do caminho. Vai ficar o vídeo completo. Vamos mostrar lá pra vocês. Seta, banho, medicamentos veterinários. Vou mostrar aqui pra vocês. É esse aqui o produto. Você vai pegar uma banheirinha, certo? Você vai colocar a quantidade que o medicamento pede pra você pôr na vasilha. Vai colocar água e pôr pra eles tomarem banho. Esse medicamento aqui, pessoal, vai proteger a sua ave contra ácaros de pena, sarnas e também piolho. E fora isso, o produto que tem nessa embalagem, ele vai imprignar nas penas da sua ave e vai evitar sentar moscas. E vai também deixar a sua ave embelezada. Então, galera, acredito que ficou tudo completo, né? Tô com pepininho japonês aqui pra cortar, pra fornecer pra eles, pras fêmeas também, tá? Não esqueça de fornecer também aí uma verdura, um legume, é muito importante. E pode ter certeza, com esse manejo, com a dedicação, com o seu empenho, elas vão estar fogueando e vão estar reproduzindo. O que eu sempre indico pra vocês é o quê? Deixe, né? Sempre cisco na gaiola, o que seria raízes. Do jeito que vocês estão vendo a gaiola aí, agora eu vou pegar raízes e colocar nas fêmeas, certo? Os galador ficam aqui próximo delas, cantando. Aí eles já estão ouvindo o canto chegando forte, cheio. Tira o galador daqui, leva pra frente de casa. Traga o galador de novo. Tira o galador, leva pro fundo. Traga o galador de novo. E a gente vai mostrando pra fêmea aqui, mostrando pra outra, até a fêmea pedir galo. Um dia você pode deixar também ele se vendo, tipo um olho mágico. Outro dia você pode deixar, né, um tempo do dia vendo, totalmente, um vendo o outro. Pra poder ter o namoro, né, visual. E assim por diante, pode ter certeza que você vai ter aí muito resultado e vai tirar aí muito filhote. Então galera, ó, vocês que acompanham o vídeo do canal do Criatório Alcântara, não esqueçam de se inscrever. Quem não é inscrito, tá? Se inscrever, deixar o like, galera. Compartilhar aí pra ajudar aquele menino que tá começando também, nos grupos de WhatsApp. Dar aquela força aí pro canal crescente cada vez mais e trazer mais conteúdo aí pra vocês. A submissão, então. Foca a submissão. Aí lá, galera. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Até o dia do outro vídeo, eu encontro vocês lá. Fui, galera. Esmurra o like e não esqueça de acompanhar o canal do Criatório Alcântara no Instagram. Valeu? Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.